Chuva no Piauí, foi chuva. E agora é a hora mais esperada. É a hora que o esmeralho diz que é roca com o mundo aí. É a hora que todo mundo tem. Quando está meio moiadinho desse jeito aí, aí pode sair do meio. E nós vamos passar aqui ó, uma hora. Mutuca vai passar uma hora rasgando lama. Ó, Mutuca vai jogar tanta lama na cara dessa esmeralho. E jogar lá minha moto vai ter muito ruim. E é o seguinte? Só se tu me achar aí nessas pistas aí. Vamos passar aí eu vou na frente, aí está orando o mundo. Vamos torar por uma lagoa torta, lagoa da vaza, por uma lagoa aqui. Vamos passar por tanta lagoa, buraco velho lama aqui que nós nunca passei. Vamos embora rapaz, não quero nem saber para onde é o lugar que nós vamos não. Só vamos só torando, eu não tinha pista aí, nós vamos andando. Vamos botar as bichinhas logo de uma hora, vamos embora? Olha rapaz, deixa de estresse. Bora logo que eu quero ir logo é para o regaço, que é que manda eu arrebentar logo. É só bonitinho, eu arrebentar logo, cabia ali. Aí depois o rapaz pode botar os avisos aí, que aí não passa mais caminhão, nem outros carros não. Só passa só a minha moto. Certo, olha, e uma coisa eu falo, vlog de uma hora aí na lama. Ele fez um vlog de uma hora aí, só na matinha radeira. E aqui é pra terça rapaz. Se vocês não assistiram ainda, pode procurar aí, vlog de uma hora na mini moto, buraquinho. Foi bagaço. Mas aí não vai ser nem... Bagaço demais de merda. Que bagaço quem faz é eu. Não vai ser nem metade do bagaço que eu vou fazer aqui agora, eu te digo logo, olha. Lama em tua cara, eu vou jogar. Pois cuidado, quando tu tiver assim atrás, que eu dar uma chamada assim para não bater lama no oio do meu filho. Pois, vamos embora. E onde tua moto quer afundar? Sim! A minha não afunde lama não rapaz. E vocês se quiser acompanhar, vamos embora. Está preparado? Coxa, vamos embora rapaz. O teu carreto está pronto e querendo. Cuidado! Cuidado! Cuidado, Simão! Olha! Calma, rapaz Oi, 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 oi Bateu não Ai, meu bem que não bateu Como é, ai, ai, ai Começou a coçar a inseda Simão pegou um pé de favela por cima de minhas pernas Eu falei que ia pular Eu falei que ia pular Eu não sou besta Eu não sou besta Tu na onda, cadê Tu na onda, cadê que não pulou Essa moto também no jeito Essa moto aqui não é botinha de vocês na lama não Olha, já caiu de novo Já se ajumentou Passa aí só assim, Simão, passa aí Passa aí Caramba, mas que Simão não passa aqui não Esse caba ratão é longe, porra Olha que tu caiu, olha que tu caiu É, eu sou besta, sou besta Eu não vou acompanhar os cabos, essa moto aqui é ruim de lama, bicho Olha o boi, olha o boi Estou vendo, rapaz Rapaz, né, culpa minha moto está só deslizando É um pé de um burro, marca um pé de um burro, marca um pé de um burro Marca um pé de um burro, bora Rapaz É, sabe como é que vocês vão acompanhar nós? É no zoom Chama no zoom, chama no zoom Ô chefe, ô chefe Ô chefe, tu está doido? Ah, só para mim, rapaz Bora, ô Bora Bora Eu vou cair? Vai, passa, 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 Simão Pegou fogo? Uma hora de mato ganhou fogo? Simão caiu três, velho, já Maria, rapaz, minha mãe foi tudo agora Enxugar aqui Fica funda, rapaz A gente não vai botar bicho para cagar de novo Bicho que bicho está bem merecendo não Fica bicho que a bicha não está... Ê Maria Não está perdendo não, turma? Não fala nada não, senhor Tu está vendo a bota ligada? O que está vendo a mata zoada, não? Ih, tu não viu que molhou? Espera! Que é isso aí, purpurina? É doido Tem que esperar, meu estalhado, molhou! Tem que esperar o quê? E aí eu vou esperar por quem, e aí agora? Não, trepa... Simão vou dizer, vocês para filmar Estão umas panemas Vocês não, vocês não Eu pulo, eu pulo, eu pulo Eu pulo, eu pulo, quando sobe Acha de ficar para cair com tu? Olha, pegou, pegou, pegou Pegou, muito bosta Ah, está na falhadeira, medonha Ainda mais Tem que esperar Que eita Ainda mais Ainda mais Não, não, não Ainda mais Ainda mais Não, não Ainda mais Ainda mais Ainda mais E aí, rapaz! Oh, filha! Dinão! Dinão! Tu comeu! Tu comeu! Tu comeu! Tu comeu! Tu comeu! Tu comeu lama! Tu comeu lama! Bosta que eu tinha comido, era bosta aqui nessa peste! Bora, Simão! Bora! Pega não! Pega mais não! Parece que tu se cagou, Júnior! Parece que tu se cagou! Fica que é o que, moleque! Que é o que? Oh, moto! Esmeribosta! Esmeribosta! Pega mais não! Oh, porquê! Tá perto que parece que ajuda! Pega não! Pega não! Pega não, rapaz! Deixa que ser bruto, rapaz! Pega não! Pega não! Tem motão para emprestar e para tudo mais, papai! Chama! Ajeita a moto desse menino, Marca! Ajeita a moto desse menino! Tem gasolina! A gente não está correndo na culpa do rosteiro! A motuca já jogou lama, rapaz! Filmei! Filmei! Tem gasolina? Tem, rapaz! Tem gasolina e é muita! Oh, motinha! É a balela! Que balela é o que, rapaz? Se tu não for botar papel... Olha lá! Tu porque ele é velho apagou! Deixa eu não dar nem sinal! É uma raiz desse sinal era um telefone! Toma, distraído! Simão! Tu não pode falar nada não! Porque a tua é o lesma! Foi lá atrás! Caindo! Nós não sentimos aquela coisa! Faz nós arrebentando o mundo! Lá na baixa da regra! Você quer comprar uma moto? Nós não vamos lá não! Foi por dois motivos! Você quer comprar uma moto? Primeiro, vocês só vêm mais no chão! E segundo, essa moto veio aqui! Não! Olha! Não fale de minha moto não! Pode deixar que minha moto eu boto para cá! Não, mas aí eu não tenho culpa não, mano! Ganha o mundo! Ganha o mundo! Ganha o mundo! Ganha o mundo! Ah, porqueira! Esmeribosta! 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 Que fiquem no chão! Quem é truco? Caio no! Está fiquendo! Achando biché no chão! Não fale другia! Eu estou amando! Esmerib Alexander! Vamos lá! Marinho, a Marinho Bora, bora, joi Agora não vai mais ver, não tem lama de guardar, viu Não vale não, porque os senhores merecem a barra, rapaz Oxê, que moto a roda é essa Não pode segurar, rapaz Não pode ter roda não, rapaz Já bagando que eu estou com um negocinho aqui Que não dá para resolver, por causa da roda Eu vou fazer para vocês, ó Olha essa moto a rameu Joguei lama na cara dele com força E lugar que tem lama, não ramei agora Vamos botar... A minha apagou Só porque eu não segurar esse burro Olha ele Ele é doido Ele é doido, porra Olha eu Ela está toda banhada de lama, olha Toda banhada de lama Bora, rapaz, deixa o raibigado com o raibigado Um raibigado com o raibigado Um raibigado com o raibigado com o raibigado De quem anda na vida Ah não, bora, rapaz Se o raibigado com o raibigado com o raibigado Se o raibigado com o raibigado com o raibigado Não vai mais para frente, não Bora, bora, bora Bicho é louco, bicho é louco, Marco Ei, que vai ser louco Oi Que isso, filho Caiu Ai, pô Ai, pô Ai, pô Ai, pô Ai, pô Ai, não Ai, não Ai, não Man Vai continuar uma ferrada.. Vai! Fui. Essa moto é minha, tá? Fui. Fui. Essa porqueira presta, rapaz. Esse meribosta. É problema de junta, Bruno. Junta tudo e joga no mato. Vai jogar para mato? Ei, pera bem aí. Vamos começar um negócio aqui. Essa porqueira tu aí vai dar fogo, vai dar fogo. É que a bicha não está regulada, rapaz. Espera aí, espera aí. Deixa a gente estar tranquilo aqui. Espera aí. Espera aí. Cira aqui. É que moia tudo aqui. Vela com tudo, rapaz. Que moia o que, rapaz? É para dar moia mesmo isso aí. Moia no que? Abestalhado. Olha, é bem ali na frente, galera. Tem uma lagoa. Cheia de água e lama. Quando chegar lá, tu vai descer da moto e nós vamos ficar fazendo. Fazendo bem pouco. Bora? Lá na lagoa da vaga. Bora, rapaz. Eu desço, fica gravando e nós vamos inventar. Mas aí minha moto tem que pagar para isso aí. Pois é. É verdade. A esmeralda veio aqui. Esmeribosta. 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 Não vai passar nem por cima, Jumena A Maria, a Maria Passa, 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 que eu vou descer para a coisa lá Rapaz, tu é louco rapaz, tu é louco Esse bicho está mais para lá que é para cá Hoje não aguenta a lagosta faz isso, viu? Seca, seca a vela de novo, Mario Seca, seca de vela rapaz A vela e a minha dá ligada aqui, pronto e querendo Ela só fica no tu, 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 tu Seu alento rapaz Deixa eu me interprestar essa aí rapaz Acabar roubado Deixa eu te fazer assim um negócio, olha Mota o réu que não pega e fica atrás Come a lama E quando a lama não quer A rama de mim Você já está com um probleminha aqui Bota a bicha para fora Para nós sacar de novo Ainda estou fazendo muito E estou te ajudando Este é pé Rabo Essa porqueira presta, rapaz Se você ficar só por dentro das águas mais fundas Tua moto réu vai entrar água até no motor É uma relação Só por dentro do fundo A minha bota é para pipocar E eu boto é para comer lama mesmo E bota para comer Pois doida, rapaz Bota lá que vai correr Isso aí que pode me arrebentar logo o mundo Ah Está com problema de junta Junta tudo e joga no mato Hum, aqui molhou feio tudo Aqui não tem condição de pegar não Essa moto pega Gente, mara que ele endoidou O que é? Não bora, rapaz Eu quero saber de nada não A porqueira tua aqui está saindo fora, rapaz Saindo fora o que? Saindo não está nem encaixando direito Não comprou uma peça para a moto, rapaz Não comprou uma peça para a moto, rapaz Porquira É porquira E agora é o seguinte Ah, está passando vergonha com essa bosta Correndo é cinco minutos e é dois minutos parado E é cura para mim Ele não foi a moto aqui, corre não É cura para saber que é o problema Desmero e bosta Espera um pouquinho até esquentar Para que essa porquêira esquentar Ainda Armaria 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 É porque eu não sabia que era forte Tu é louco, mara? Na primeira é mais forte que é E tu está pensando que é, rapaz É só... O problema dele é só pegar Rapaz, aí depois ele pegar e arrebenta Liga, liga, rapaz Dá uma pedalada aqui Ninguém que vai esquentar essa porquêira agora Muita... Galera, fica até no final aí Lama nós vamos enfrentar aí agora Ali na frente Bota ele para acelerar, mara Bota ele para acelerar Olha Viu aí o que é moto, barra, mano? O que é moto, eu vou fazer isso aqui Vai lá, gente 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 Pega a dele, pega a dele Pega a dele, arregaça com a dele Vai, rapaz Você é besta Agora eu não pavim, não pavim Arregaça, arregaça, arregaça o mundo, gente Olha aí, rapaz Tô chegando, bruto Bruto Ei, rebelde Que serviço é isso aí, mano Que o rei rebelde da minha mão É derrubada dele para bater Eu vou pegar Eu estou esquentando essa porquêira Pega Pega Oi O jovem já me visto que é louco, homem Minha moto Está saindo esquentando o motor, rapaz Que perfilinho E mato mesmo, quem quente o motor é eu, rapaz Fuleira dele, fuleira dele, fuleira dele, fuleira dele, Ju Pega seu porteiro agora! Ei, não saiba minha mata não! Não é teu porquê nem rei, aí deu problema ainda mais! Aí se deu problema é tu! Chave está fechada, bestalhá! A farrela acabou a batalhinha de minha bola! Se lascou! Acabou a batalhinha de minha bolsa, bestalhá! O que foi? Olha, rapaz! Minha moto fechada! Minha moto fechada! Minha moto fechada! Aí minha moto... Aí agora como é que minha moto está fechada? O cara não sabe de que a moto está, rapaz! E tu estava reclamando de minha moto? Agora que não estava pegando, não é teu porquê nem rei! Agora pegou! Por que não pegou? Aí é porque é muito bosta, rapaz! É porquê nem deu problema! Você está ficando para trás aqui dessas duas aí? É a tua! É tu que está comendo barra aí o tempo todo aí atrás de nós! Brincadeira viu bicho! Eu arrumo tua moto! Eu arrumo tua moto! Como é que vai pegar? Isso aí não vai te empurrar não, rapaz! Isso aí não vai te empurrar não! E vai te empurrar com o que? Cadê a chama? Rapaz, nós fazemos essa trilha hoje nem que nós se empagar isso aqui! Vai lá buscar a chava! Vai, rapaz! Vai buscar a chava para nós trocarmos para a gente aqui! Nós ficamos aqui te esperando! Nós ficamos esperando aqui! Só de raiva! A trilha no lugar vai fundo não vai entrar hoje! Aí é culpa tu também, rapaz! Eu? Mas você... Só anda perdendo bateria! Perdendo bateria, rapaz! Bateria porque tu segurou na partida! Que eu sei que eu não sei! Problema de junta! Junta tudo e o que, bruto? Trefece para baixo da rede! Vamos dar um jeitinho! Achei de se tirar! Tem que buscar a chava! Bora, irmão! Busca lá, irmão! Não vai não! Para muito bota! Vai, rapaz! Vai, rapaz! O Jazim, nós voltamos, rapaziada! Olha, rapaziada! Marcão foi buscar a chava! Rapaz, não conhece com ele não, rapaz! Que aqui é corretua! Corretua e brutinho! Aí se tu desmontar e vender as peças... É boa ainda para tu! Tirou aqui a bateria, Maurição está chegando aí! Vai acompanhar nós aí que... Essas motas estão meio doidas hoje! Mas aí é porque... É porque... Bruto! Bruto! Mas como é o apelido dela? O apelido... Vem por aqui com piadinha, cara do porco! Está dando certo aí! Cabeça de porco! Oi! Cabeça de porco! Não, rapaz! Estou falando o que com tu? Estou arrebenta para ganhar da perda! Caga de ser doido, bicho doido! Aí tem porra que é para gasolina e fica no prédio de novo! Segura aí! Que a bichinha estava pegando aqui é potente! Tem que andar aí com as caixas de ferramenta já! Que a tua moto tem um peço para ficar no prédio por falta de gasolina! São mutuca! É! Pobrinho! Tem que chorar, rapaz! Rapaz! A moto do vento toda hora! Eu saí para arrumar tua moto! E eu esquentando aquela moto rei a tua lá! O raio acaba minha moto, vagabundo! Acabou o que, rapaz! Acabei com uma aí! Está acabada! Aí, aí! Está abastalhado, rapaz! Coisa aí direito, né, rapaz? Eu tenho que ficar com medo de estar errando um chão Tá errada frouxa aqui, rapaz! Não, rapaz, tu é o seu, que é todo frouxo Olha quem vem chegando, olha quem vem chegando Olha quem vem chegando É muito bosta, Francildo, muito bosta, Francildo Eu não vi bateria porque Eu estou meio coisado, mas se não Essa é muito bosta de marco O que foi que aconteceu aí? É bateria, velho, cabelo Meio metro é um problema nessa moto de marco Primeiro que começou o barro bruto Que não queria pegar aí, dando problema Não tem ninguém de pé, nem tem nada Ah, se compraram, foi um negócio feio Um negócio ruim pode até ser Mas compramos com o nosso dinheiro Eu não estou te perguntando nada, não Nem eu estou pedindo tua opinião É para me dar minha opinião e ninguém precisa me perguntar, não É, porra aí, se tu quiser falar merda Aluga mesmo vida aqui, é um milhão de reais por segundo Não vai alugar não, não vai alugar não Porque eu não estou com muita vontade de alugar Mas tem um raizinho Bota a boca no chão e começa com a minha boca Um dia que isso começar primeiro, eu vou sair atrás Um dia, deixa a mão para cá Cadê tu uma garrinha chorré? Eu não vi porque eu estou meio coisado, baqueado Meio coisado aqui Cabo mais pedro de ciclo Bora mais não, bora mais não, francês, bora Eu vim aqui porque o Maurício falou que tinha dois cabos aí lá Rebentados lá no chão Os cois fossem aí, rapaz Tem um serviço aí que o chão se arrebenta para cada vez Porra de mora! Porra de mora! Porra de mora! Só te dar um mergulho na cara da manhã daqui para ali Eu duvido, eu duvido Ah... Simão, tu está no caso para a força? Achei, achei Simão, tu está com a cabeça de aonde, simão Só cara que eu não achei Eita, simão, é complicado O caba já é estressado, simão Aí, vocês querem arrumar as cordas para rebocar vocês? Daqui até Rapaz, quando é que nós precisarmos para... Alguém para rebocar alguma coisa, nós chamamos para ele Toma! 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 Mas isso daí era para ganhar, mas tu não quis ficar Oi, oi, oi Vocês estão com esses fitmentes com vocês Não, não é nada não É porque era verdade Se nós precisarmos de rebocar alguma coisa, nós contratamos um pedreiro de novo na rua Essas motinhas de vocês aí, não pegam valor Rapaz, mas essa mutuca, velho Toda hora, toda hora precisa dar bateria Precisa pedir bateria emprestada a Simão Quando vem a água, parece que faz é morrer Oxe, 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 oxe Como é que foda? Tem um pé de ingu acolá Cheio de ingu acolá Bora lá depois Hã? Ingu, um pé de ingu acolá Rapaz, Simão, mas onde tu anda falando em comida, Simão? Arruma as motas aqui com o bote nas terminadas negócio aí, rapaz Que o céu chufega, rapaz Rapaz, Simão, o que é isso, Simão? Simão, com medo de mal e faz mal Pera aí Estou dizendo que eu vou com medo mais Vou com medo de burro Só brincar com essa perda esses palafios aqui Lá eu lhe batei minha filha O que eu vou te falar aí? Rame mais aí, Francisco Eu não aguento não, rapaz Rame, rapaz Tu vai devagarzinho atrás Que latejinho aqui, bicho bai todo Eu tenho uma bateria de caminhão lá, eu te dou Para tu colocar essa mosquito da dengue aí Que isso aí... Diga, é um pisca-pisca em ti o rabo, rapaz Com ela Eu estou falando com o Marco Tu viu, eu citando também Não, a mãe que está falando é com a boca Arrumaria Não, Brudinho, não fala isso não Rapaz, eu te ajudei Eu tive a humildade de parar de te ajudar com a moto Que isso deu problema na minha Eu tive a humildade com a chave fechada Tu agatilou o dedo aqui na partida, Brudinho Foi sem querer, rapaz Que eu não sabia que essa... Essa bicha não pode... Ele não pode dar na partida em duas motas não O que dá problema É que a ingressão estava fechada, rapaz Eita mota véia Ô bicha véia Bicha véia só anda com problema Aí, eu acho que é problema disso Simão, tu pegou uma porquinha aqui, Simão? É o que? Eu peguei não Pegue a porquinha daqui, Simão Simão, pegou uma porquinha Não, tu me deu só esses dois parafusos aí, irmão Simão, isso aqui, desse aqui Não, tu me deu só isso Ó, tu me deu isso aqui Ó, isso aqui Tu me deu isso aqui E esses dois parafusos Tu não me deu nada fora isso aqui não E esse aqui, os dois parafusos Eita mota véia Perdeu, foi tudo Essa aí, essa moto de marco já Já não vai consertar a marmorra de uma porca Por que que eu pego a minha bateria e te dou? Eu vou na minha Na minha anda sem bateria, a minha moto boa Eu sabia que era tu Não, mas foi eu não Não foi eu não, essa aqui não foi eu não Foi tu que levou a bateria para mim e ia ficar caindo, rapaz Eu tô com o resto de negócio de comida Que é, rapaz Você tem que olhar fome daqueles parafusos ali, rapaz Tá bom, tá bom Só te aprende Simão já tá comendo é porca agora Tem que colocar a porquinha primeiro É o contrário, eu vou do outro lado, rapaz Não, outro lado, outro lado, lado baixo, rapaz Eita, eita Eita, eita, eita Essa moto de marco é toda Toda folosada Eu não te dizia o que é folosada Eu não te dizia o que é folosada Sabia que brincai com o raio ali não Já preferi Essa moto de marco Marco, eu digo que se tu trocar uma jumenta Véia parida, ainda tu sai no louco Eu acho também Dá um sapão não na boca desses cabos aí, Brutinho Dá só sapão não para eles irem para baixo da égua, rapaz O cabos já estressados, rapaz Estressados querendo terminar essa trilha logo Pai, o cabos não tomou nem café da manhã ainda E vocês vão gravar, é ajeitando a moto em vez de gravar Não é o jeito Aqui é o tutorial de ajeitar a moto Era quando a burra foi aqui desse coxa aí de tua perna Que agora tu está aprumado Brincado E aí E aí E aí E aí E aí Essa moto aí É Ela Não, não, foi a bateria Rapaz Maurício Soltou a capa de riba também E o que foi aí Tira aí Eu vim desse Ralei para o Maurício para pegar lá Tu quer isso isso aqui Maurício eu não quero a bateria Eu estou lá em casa Oh meu Deus do céu Complicado O que é isso aí Tua mãe Minha mãe O que porra Aqui só deixa um cachorro, mano Pronto Rapaz Meu Deus Não está queimado não Não está queimado não Não está queimado não Como é que tu sabe que não está queimado? Não Olha Aí se eu apertasse lá no negócio da ignição Aí dá rachogão para sair Não ia aparecer Aperta aí com o alicato Tem que apertar com o alicato Eu tenho seis meninos Está alicato aí, Maurício Eu tenho alicato aqui não Rapaz, mas o cabra não trouxe o alicato Complicado, viu Não aperta aí não, rapaz Vai Olha os cabra aqui com o friscuro Eu estou atuando Você está correndo o que? Eu estou ajudando Deixa eu ver essas instalações aí que estão caindo no chão Vai, 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 vai Ei, rapaz Cadê, rapaz Está abrindo Está batidando aqui ainda, rapaz Muito bosta O meu foi tudo isso aqui Jun, tu fala o que? Da moto de marco Não acredito não Essa porqueira Problema o que, rapaz Acaba com a minha moto Vem que negócio de problema, rapaz Está aí, essa é muito bosta É o seguinte, viu Quero ver porque é que essa porqueira não sai do lugar agora, rapaz Eu tentei de todas as formas Vocês viram que foi uma sacanagem muito grande Uma covardia muito A primeira coisa que era para ter tentado era isso aqui Não, a primeira coisa que era para ter tentado era isso aqui Não, a primeira coisa não é o seguinte, ó A moto arrumou aqui Françaete disse que é o mecânico mas, Maurício Mexeram, mexeram aqui, deixaram a moto pior Agora eu vou levar para a oficina Então nós vamos voltar Tempo não, não presta Não presta mesmo Não presta o que? Não presta a você, rapaz A moto está arrumada Foi ele que aperçoe a partida e segurou Sempre presta Ei, olha tem uma coisa Presta de esmeralha Tem uma coisa É porque não dá para ir empurrar aqui Empurrando com o pé aqui Se quiser ir puxando Eu vou puxando Eu vou puxando Vai de varezinho Que não é para me derrubar Nem para fazer coisa Não, 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 não Não, não, não Olha, tu procura um mecânico Para essa bicha Para essa bicha Deixa essa moto aqui Melhor que jogar no mato Melhor que jogar no mato Melhor que jogar no mato é melhor Todo dia é um problema grande nessa bota de mato Que não é impossível Como é o apelido dela? Muito boa Essa corda tem que ficar assim, olha Tem que ir Se tiver alguma coisa para agarrar aí Faz as cordas direito, Francisco O que tu está fazendo nessa corda É para me dar mal, Francisco E a minha aqui tem que empurrar para pegar Olha a outra A do outro É porque é nova É porque é nova A bateria daqui não foi trocada não É porque é muito bosta também Pronto Que é que tu acha da decimão A decimão nova 2022 Acontecendo esses problemas Bota essa foliqueira Tudo para a mãe E a tua? E a tua? A minha é a melhor que tem O que? A minha irmã Aqui é potência A do Francisco só fica em Guiano Em Guiano o que? É rapaz Essa moto é tua, Francisco Quando tu para Dá um problema muito grande, Francisco Tu para, eu fico Dá problema Minha moto é motor Tá conseguindo Porra Forra 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 Joga 1 bilota Bora me pegar E pegar a fita nesta pessoa Vai fora Forte Eu sou corriguinha do rodilho Não, não Que é isso aí Flaçaílso Que é isso aí Tô louco Não, tô com safinha em burrachão A bicha pode ter Olha o outro onde vem O que é isso aí? O que é que tu rincha, menino? Olha aí, ó Bota... O que é, hein? Moto 2022 As cachorras, essas motos de vocês Gente, frente a minha moto, minha moto Eu tenho que botar de cima para pegar Pera aí, Edu Pera aí, Edu Pera aí, ainda, rapaz Por que tem uma hora da festa essa Que pode embrenhar uma corda, não, amor? Já embrenhou uma simão agora Mara isso, Mara isso Vai mais simão, vai gravando mais pra cima Sim, vai mais simão É, é, é Eu vou mais pra sair isso, gravando Eu vou mais pra sair isso, gravando Não, eu vou mais, eu vou mais pra ir gravando Hã? Eu vou mais pra ir gravando Pega aí a bataria ali, ó Pega aí a bataria Não, eu vou mais pra ir gravando Não, eu vou mais pra ir gravando Oh, não, eu vou mais pra ir gravando terminalei, antepruto Desça a ladeira, só o tiro Acelera, acelera Eu duvido que dá um cacete Eu duvido que dá um cacete Aperta, aperta Ele está cego Ele está cego, ele está cego O que foi, rapaz? O que foi? O que foi? O que foi? Não vou mais não Não vou não Não vou não Eu estou pedindo Devagar direita Eu estou indo direita Olha o meu roda aí cheio de terra E você? Se não me atrapa Como é que está empurrando a outra jarra, rapaz? Com lecagem, rapaz Poxa Com lecagem muito grande, rapaz É que é muito bosta mesmo Não tem nem freio Vai, acelera essa tranqueira Eu vou ter que rebocar as duas agora, é Acelera essa tranqueira E o que é isso aí? Acelera, rapaz Acelera, rapaz Ele já comeu muito de terra Vai, foi, saiu Foi, saiu Ah, muito ruim na joga de nós Acelera, rapaz O que foi? O que foi? É outro lugar, rapaz Tua bolha por cima da rama Eu estou indo por um lugar minhão, rapaz Não, rapaz Não, rapaz É só Olha aí, olha aí Ah, vou ter que rebocar os caras Abroma, abroma Que zimera e bosta Não tem que rebocar os caras Não, não Aê Francis Nós não vamos ter que tirar da tua, Francis Acabou? Tem um negócio de mim, tem aí Aí, acabou, palhaço Aí não vai mais não, acabou Ah, meu Deus Me tirou isso Ah, porque era Viu, bicho? Tem uma revocada E a outra não presta Ah, sério Eu duvido, dá o maior cacete do mundo Dá o maior cacete Oxente Vai rodar uma focinha aqui Vai rodar uma focinha aqui no pé Mas já foi um direitinho, hein? É umas porqueiras, rapaz A gente... A gente vai rodar uma focinha aqui no pé É um dos dois Um dos dois Um dos dois No pé Oxente Chapeco Ai, ai, ai Pera da minha Pera aí 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 A minha não é problema, é outra coisa aí. Mas pode derreir a mais, pera aí. Tira o pé aí, tira o pé. Essas porquias. Pode derreir a mais. Tira o pé da moto, pode tirar, essa hora eu sou o pé. Não, aí mesmo não estava, rapaz. Segura, segura a moto. Está indo? Ia, cação. Está saindo aí, mano? É, rapaz. Está saindo, Maurício? Está saindo, está saindo. Está saindo. Complicação, viu? Chega lá vai me pagar a gasolina. Está me devendo já do... E tu vai me pagar a puxada da moto que eu vou arrastando? E quem ligou a tua naquela hora, que estava só o pipoca, tu vai me pagar? E quem foi que botou o problema na tua? Tu! Tu! Foi tu! Mas isso aí, isso aí ficou certo, rapaz. Bagacilha danada. Aí já dá, já saiu um copo aí não? Já dá para me puxar até lá. É, rapaz, deixa a coisa aí. Bota a gasolina na moto, todo vídeo que nós vamos fazer, ela acaba fazendo a tua moto. É... Rapazinha, eu vou dizer para vocês, nesse vídeo nós estamos sofrendo. Não tomei café da manhã, rapaz, já vai dar duas horas da tarde. E essa duque está dourada de fome, eu não... Eu estou falando é nóis, eu não falei, eu não falei não, é nóis. Mas o barulho chega lá me chamando aqui, e os caras estão com as botas douradas. Não, mas tu pode se arrebentar para a garra da peste, que... Pode cair e se embora, meu senhor. Mas olha aí, rapaz, não estou fazendo nada não. Fez. Pega um copo de gasolina aí, Maurício. Está arrela chupando na minha? Fechei, rapaz. Fecha, fecha. Tem agora? Acabou a ser um covarde, rapaz. Embarra ainda. Eu não vou nessa danada aqui, eu vou... Vai direitinho. Vai direitinho, viu? Ele ficou do rito. Vai do meio, rapaz. Cala, rapaz. Ficou do rito, deu a maior pau do mundo. Não. Negócio de carreira, rapaz, vai tu. Eu não vou não, rapaz. Quer cair, vai tu. Vai tu lascar, rapaz. Ei. Puxou aqui, é uma gorra aqui. Ok? Puxou aqui. Essas motas prestam. Estão correndo. Estão correndo. Estão correndo quando eu boto. Vai, 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 vai. Sai do mundo. Faz mais ainda, rapaz. Esse bebê está arrastado. Ele vai me encaparando de novo. Agora, bifo e de... Agora é complicado, viu? vai buscar outra corda para a princípio não puxar nós foda é o que? é o jeito, é outra corda vamos buscar outra corda complicação você é uma fé aí é porque tu falou, falou de mutuque mutuque não dá desaforo para a casa mesmo ai tu com esses pobres minhas tuas mortas ai tem a pobres minhas na minha agora ai acabou com o mundo veio que foi, não molhou aqui não? a gente deixou molhado aqui está feitinho eu olhei molhou aqui? ai 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 aqui não aqui não é forte não vai esquecer que está amarrada vai embora ai 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 foi assada Rafa ai 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 vamos arrumar uma corda vamos arrumar uma corda agora agora pronto agora deu o danado viu pera ai pera ai pera ai pera ai não não tira da menina para botar na vela não tira tira mesmo ai agora só que quando nós chegamos em casa rapaz sai da bolsa do país ai 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 tu quer pegar porque a tua mão de vaca todo mundo já sabe bota 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 o que menino vai rapaz caiximba o que é que eles estão trocando ali vê lá torre de bagunção lá é os caiximba e ai ele não tem dinheiro para comprar um caiximba eu vou comprar quem é que está vendendo caiximba aqui agora quem está vendendo caiximba quem está vendendo caiximba eu 50 contas isso ai ai depois eu vou deixar para uma bora 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 o gasolina do Simão vai acabar todinho ali ele não desliga a moto Simão nós já vamos comida não vai suir da panela não Simão mas que isso é essa miséria aqui não pegar de novo bora 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 segura ele ai vai aparecer isso ai segura isso ai segura segura isso ai o que é muito ruim tá querendo me deixar da partida ai é isso mesmo é isso ai mesmo oh meu Deus é isso ai mesmo o que é nem essa aba besta aiado e quem descobriu o problema foi a rua se eu preparei vamo embora vamo simbora vamo você aqui porque eu vi você com sacanagem não eu não tenho nada a ver não se ele correr eu deixei de correr Maric vamo pegar é outra coisa pra mim essa essas duas iam se eu escolher a moto ligada eu dar o maior parceiro porque agora eu vou preparar o que ele fala de mim duas motos tem que falar por uma ai Tchapromo! Calma, calma, calma que eu vou gravando! Vai embora, rapaz, o que é? É a morte de Françaíus, é a morte de Françaíus, é a morte de Françaíus, rapaz! Vai, Françaíus, vai, Françaíus! A gente disse que ia dar o maior cacete dele! Vai, Françaíus! Vai, Françaíus! Vamos por aqui também! Vamos por lá! Ei, Júlia, eu acho que agora é a hora! Arrocha, Júlia! Arrocha, Júlia! Oxente, a morte do homem tá perdendo a sua força! Vai, Françaíus! Vai, Françaíus! Vai, Françaíus! Vai, Françaíus! Ei, Françaíus! Arrocha, Júlia! Se ele pegar no frio, escorrega! Olha o vizinho da frente! Vai, Françaíus! 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 Aêêêê! O que foi? Isso aqui não está certo! O que foi? Agora que está indo direito, agora que está indo de boa, tu não caiu fora, rapaz! Rapaz, o jeito que eu estou aqui é sacanagem de você! O que é que tu vai ter certo? Tu vai para cá, eu vou ter com o corpo! Vai direitinho, rapaz! Agora que está indo para cá, você vai para cá! Ei, Bruno, tem que ir uma reta, Bruno! Está perto, Bruno, tem uma reta! Ei, ei! Rapaz, vamos lá agora! É uma reta, Jui! Nossa, é isso? Rapaz! 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 E o pé! E o pé! E o pé! E o pé! Vai, rapaz! E o que vai, rapaz? Vai, rapaz! Vai, você vai sacanagem! E o pé! Não me deixe, não me deixe, não me deixe! Não me deixe, não! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Para aí, para aí! Eu não vou mais nada! 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 Vou passar por uma humilhação dessa daqui, rapaz! . 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 oi, eu vou ajeitar a Mutuca e Mutuca vai voltar mais forte do que a Mutuca é forte, isso é ajeitada mesmo vai todo vídeo vai todo vídeo e nós empatria isso aqui não é o Mutuca Esmeralda não anda em oficina todo dia não igual a do Mutuca o Mutuca vai mostrar pra você que o Mutuca dá desaforo para que é todo dia só em beira de oficina com o Mutuca olha pra sair vai por trás vai por a pesta vamos por a pesta vamos por a pesta por a pesta é mais rápido por a pesta por a pesta por a pesta é 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 na ladeira na ladeira aperta na ladeira aperta aperta na ladeira que ele não é doidão aperta Tá bom aí, mano? 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 Tá bom aí? Tá bom aí, mano? Acabou a gasolina! Mas eu só tô mais dessa por um livro! Fale, essa! Tá barba, mano! Que sacanagem, rapaz! É que pode chegar lá em casa e não arrumar essa perante, ó! Acabou a gasolina! não tem gado linda aí é outra que tem é outra que tem é uma porteira aí eu já sei aí é problema de junta junta tudo e joga no mato olha daqui eu levo em pergunta o vídeo acaba por aqui quem gostou aí gostou quem não gostou eu me dei mal eu já estou vendo vira aí minha moto está comendo bateria mesmo minha moto vem a potência esmeralha é tá bom tá bom e agora a potência por enquanto não dá problema arrasta a moto de meus amigos ainda quando está com problema quando dá problema é só a moto acorda aqui ó bota olha eu olha eu olha eu eu podia subir nessa morra aí arrastando tua bota mas não esqueça que no caso de guerra eu ganhei na subida daquele morro ali eu ganhei e essa aí eu não considero que eu perdi a trilha a trilha ele ganhou aí é outra coisa aí é outra coisa aí tu abrir as bandas então acho que tem um ponto para o bruto é um ponto para o bruto é um ponto não sei eu sei que eu vou botar uma bateria nova nessa minha aí já comeu três baterias mas eu boto outra boto outra bateria se comer quatro eu boto de novo e eu vou botar uma bateria nova só para nós ir para a lama nós vamos para a lama que eu eu quero a célula vamos pegar um rastro dentro da lama vambora vambora rapaz mas tem que tu bota a bateria e bota uma gasolina é isso aí agora desliga isso aqui que eu vou lá empurrando você ouviu o que ele falou mas? que é? que é para tu botar uma bateria na tua e gasolina na dele não e me dá o cachimbo tira o cachimbo daí que tu botou aí tira o cachimbo daí tira o cachimbo daí para para com isso aí quem gostou gostou deixa o like e é isso aí pois valeu rapaz deixa o like e o Marcos se lascou